Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de funções orgânicas em nossa aula de número 8 sobre aletos de acila e aletos de alquila. Aletos de acila, vamos iniciar vendo o grupamento funcional, que é justamente aquele pedaço da molécula que, se você visualizar, você vai saber qual é a função orgânica. No caso de um aleto de acila, é justamente esse aqui, carbono dupla oxigênio simples X, que aqui simboliza um átomo de halogênio, pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo. Logo, esse é o grupo funcional de um aleto de acila, C dupla O simples X. O R aqui, ele representa a continuação da cadeia carbônica. E como que é a nomenclatura oficial e o PAC de um aleto de acila? Aqui, então, nós vamos ter, no início, o aleto, no caso, pode ser floreto, cloreto, brometo ou iodeto, depende de qual é esse átomo X. Depois, nós vamos colocar aqui a preposição de, seguido do nome do hidrocarboneto, HC aqui é o hidrocarboneto, aonde nós vamos colocar o sufixo ila, aqui no final do nome do hidrocarboneto. Vamos ver alguns exemplos. Bem, vamos começar por esse primeiro, né, temos aqui o átomo de iodo, né, logo, o iodo vai ser o iodeto de, né, o nome do hidrocarboneto aqui, só temos um átomo de carbono, seria metano, né, metano mais ila, então, nós temos o iodeto de metanoila. Aqui, no caso, temos o halogênio cloro, logo, vai ser cloreto de, dois átomos de carbono etano, com o término ila, cloreto de etanoila. Aqui, esse último, então, temos brometo, né, de, três átomos de carbono propano, propanoila. E aqui eu chamo a atenção, é muito importante a gente colocar o nome do hidrocarboneto, porque se por acaso você aqui escrever brometo de propila, já é outro composto, já é outra função orgânica. Então, aqui, o correto é o brometo de propanoila. Tudo bem? E nós também podemos ter algumas substâncias com as ramificações. Vamos, então, aos seus nomes. Sempre, o átomo de carbono que faz a dupla ligação com o oxigênio e está ligado ao halogênio, vai ser o átomo de carbono 1, de um haleto de acila. Aqui, então, no carbono 2, nós temos um radical metil. E como será o seu nome? Fluoreto de 2-metil-butanoila. Nesse último composto, novamente, aqui nós temos as ramificações, carbono do grupo funcional é sempre o carbono 1. Então, o nome aqui vai ser 3,4-dimetil, que temos aqui dois radicais metis, né, pentanoila, já que a cadeia principal tem 5 átomos de carbono. Bem, vamos agora à reação de obtenção dos haletos de acila. Eles vêm da seguinte reação química. É um ácido carboxílico que reage com um hidrácido. Hidrácido é um ácido não oxigenado. Vocês podem até rever a nossa aula sobre hidrácidos, também sobre a parte de ácidos carboxílicos. Essa reação, então, ela vai gerar um haleto de acila e água. Vamos a um exemplo para nós entendermos melhor. Aqui eu tenho o ácido metanoico, o ácido carboxílico, junto do ácido clorídrico. Aqui, então, essa reação, primeiramente, nós podemos gerar a molécula de água. O OH do ácido interage com o H do hidrácido, gerando a molécula de água. E nós, então, ligamos os átomos que ficaram com as valências livres, gerando o haleto de acila. Aqui, no caso, o cloreto de metanoila. Muito bem, vamos agora estudar a parte dos haletos de alquila. Também são denominados de derivados halogenados. Aqui, no caso, qual é o grupo funcional? É a presença de um átomo de halogênio em uma cadeia carbônica, ligada a um radical alquila. Aqui, no caso, radical que tem átomos de carbono e de hidrogênio. Então, perceba que é bem diferente do haleto de acila, que tem o C dupla O. Aqui, nós não temos a presença da dupla ligação com o oxigênio. É um halogênio que nós temos, por exemplo, como se fosse uma ramificação da cadeia. Bem, como vai ser a sua nomenclatura oficial, a nomenclatura e o PAC? Nós, então, vamos aqui tratar o átomo de halogênio, que aqui chamamos de X, como uma ramificação. Vamos botar aqui, por exemplo, se o átomo de halogênio está na posição 2, 3, 4 da cadeia principal. E depois, nós vamos dar o nome do hidrocarboneto, que será a cadeia principal. A gente trata o halogênio como uma ramificação. Vamos aqui a alguns exemplos. Bem, aqui nós temos dois exemplos. Esse primeiro, nós temos o flúor ligado aqui, a cadeia principal seria o metano. Então, qual seria o nome desse primeiro? A gente tem a tendência de colocar flúor metano. Mas o nome aqui correto, o flúor, se a gente for colocar ele como se fosse uma ramificação, é o fluoro. Então, tem que botar essa letra O aqui no final. Então, aqui eu tenho o fluoro metano. Aqui, nós sempre vamos ter esses halogênios terminados com a letra O. Aqui, o cloro, por exemplo, nós temos o cloro etano. Cloro já termina com a letra O. Cloro, bromo e iodo. É só o flúor que a gente tem que adicionar essa letra O no final. Se nós tivermos uma cadeia principal com mais de dois átomos de carbono, aí nós já temos a necessidade de numerar a cadeia. Por exemplo, aqui nós temos três átomos de carbono nessa cadeia da esquerda. O bromo está ligado a um deles. E na cadeia da direita, também três átomos de carbono. Só que agora o bromo está ligado nesse carbono do centro. E nós, então, temos que dar os seus nomes. O bromo nessa cadeia da esquerda está ligado ao carbono 1 da cadeia principal, enquanto que na molécula da direita, o bromo está ligado no carbono 2 da cadeia principal. E são esses os nomes. Um bromo propano e dois bromo propano também. E essa última molécula agora, nós temos uma ligação dupla, né? E temos aqui o aleto de alquila, né? Como é que nós vamos dar a sua nomenclatura? Primeiro, o átomo de carbono 1 vai ser esse daí, né? Que está marcado aqui com 1 em vermelho, né? Onde a ligação dupla vai ter o menor número. E também aqui o cloro vai ter o menor número, né? Vamos ter 2-cloro-but-1-eno. Já que a dupla está entre os carbonos 1 e 2, nós sempre pegamos o menor número do átomo de carbono da ligação dupla. Vamos ver também, pessoal, a nomenclatura usual de aleto de alquila. Nós vamos iniciar aqui pelo aleto. Pode ser o fluoreto, cloreto, brometo ou iodeto. Depois, vamos colocar a preposição de seguido do nome do radical. Vamos, então, aqui a alguns exemplos. O fluoro-metano, como é que ele ficaria? Fluoreto de metila. Esse é o radical. Aqui o outro seria o cloreto de etila. Esse aqui, primeiro composto de bromo, seria o brometo de propila, já que está ligado ao carbono 1 do brometo de propila, que seria o n-propila, a cadeia normal, né? E essa outra molécula, nós já temos o brometo de isopropila. Tá? Então, aqui, esse radical é o isopropil. Se você ainda tem dúvidas em radical, pode voltar lá na nossa primeira aula do módulo de funções orgânicas, que a gente explica todos os radicais. Eu queria agora fazer com vocês os exercícios para nós treinarmos o conteúdo. Número 1. Dê os nomes dos compostos abaixo. Esse primeiro, ele é um aleto de acila, né? Esse é o primeiro e o segundo aqui à direita, né? São aletos de acila. Como é que, então, vai ser o nome? Vai ser o fluoreto de propanoila. E nós aqui vamos ter o, aqui, cloreto de 2-metilbutanoila. Tá? Essas moléculas de baixo, nós já temos aletos de alquila. Vamos, então, aos seus nomes. Aqui, nós temos o átomo de carbono 1 da cadeia principal. Vai ser esse da direita, né? Porque os átomos de flúor ficarão com os menores números na cadeia, né? E nós temos o 2,33 trifluoro. Lembra de botar essa letra O. Quando for flúor, trifluoro, pentano. 5 átomos de carbono na cadeia principal. Enquanto que, esse composto da direita, ele é o 1,3 de bromo benzeno. A cadeia principal aqui é o benzeno. Ou, então, nós aqui também podemos chamar do M de bromo benzeno. Aquela é a posição meta do anel aromático, que é a posição 1,3. Agora, dê as fórmulas dos compostos abaixo. O primeiro é o brometo de pentanoila. Logo, é um aleto de acila, que a cadeia principal tem 5 átomos de carbono. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 5 átomos de carbono. Veja que o carbono do grupo funcional, ele conta aqui, né? E, se é pentanoila, ele é um aleto de acila. Bota C dupla O, simples halogênio. O halogênio aqui, no caso, é o bromo. Aqui, fluoreto de 2-fenil, butanoila. Se nós temos butanoila, a cadeia principal tem 4 átomos de carbono. Butanoila, de novo, aleto de acila. No carbono 2, nós temos um radical fenil. Colocamos aqui o radical fenil. E, aqui, junto do C dupla O, temos o halogênio flúor, já que é um fluoreto. Cloreto de fenila vai ser um aleto de alquila, onde o átomo de cloro está diretamente ligado ao radical fenil. E o iodeto de tercbutila, nós vamos ter o átomo de iodo diretamente ligado, aqui, ao radical tercbutil. 4 átomos de carbono, onde o carbono que vai interagir vai ser um carbono terciário. Número 3 agora, pessoal. Dê o produto da reação abaixo e seu nome. Ácido etanóico mais ácido bromídrico. Aqui, nós temos um ácido carboxílico mais um hidrácido. Aqui, nós vamos ter como resposta água mais um haleto de acila. Bem, desenhei aqui a fórmula do ácido etanóico, né? Aqui, do ácido bromídrico. Como é que nós fazemos essa reação? É mais fácil a gente iniciar gerando a molécula d'água. OH com H dá H2O. E nós, depois, juntamos os átomos que ficaram com as valências livres. Geramos aqui, então, o brometo de etanóila. E aí, pessoal? Ficou alguma dúvida? Curtam o nosso vídeo, comentem e nos ajudem a compartilhá-lo. E lembre-se de se inscrever no canal do YouTube, no Instagram e no Facebook. Um grande abraço a todos, pessoal! E aí